Fala daí pessoal do canal para tudo, eu disse-vos, só uma pausa, disse-vos que íamos ter um vídeo e é isso que vai acontecer, vamos então para um vídeo acerca disto, helicóptero. Bom meus amigos, sem mais demoras, bora para o vídeo. Então, vamos começar por apresentar, vamos começar por ver o modelo do helicóptero, que é isso que agora nós queremos fazer, é começarmos por ver o helicóptero, que é por agora o que é o mais importante para ver, é qual é que é o helicóptero que estamos a falar aqui hoje. Portanto, vamos descer aqui o andar, o andar. Bom, não sei se vocês já conseguem ver agora, mas eu vou fazer tudo para que consiga ver. Ok, temos aqui o comando e o helicóptero. Este é o helicóptero da Silverite, não dá para ver por causa da luz, mas aqui dentro, neste compartimento aqui, o helicóptero está com uma luz LED ligada, ou seja, quer dizer que está a carregar também, porque o comando está com as luzes ligadas. Portanto, isto é o comando deste helicóptero, que está agora desligado e depois irá funcionar. Vamos mudarmos para um outro local, que é para podermos observar todo o equipamento que um helicóptero precisa. Venham comigo. Ok, já voltámos. Portanto, é muito fácil. O equipamento do helicóptero é o comando que o helicóptero tem. Como veem, está aqui o comando. Agora que já dá aqui para ver bem, temos aqui a luz verde, que é sinal de que está a carregar, ou seja, o helicóptero aqui dentro, ali, estão a ver? Essa é a luz LED, que significa que está a carregar. 20 a 30 minutos depois irá apagar-se, o que é sinal de que o helicóptero já está carregado e pronto para voar 5 ou 6 minutos. Vamos então continuar. O power, esta luz vermelha, significa que o comando está ligado e ao estar ligado, o carregador que vem daqui, ou seja, o carregador do helicóptero está interligado com o comando, está a tirar energia das suas 6 pilhas 2A, que está a carregar o telemóvel, mas não acabando com a energia, ainda deixando energia, para que depois possamos o pilotar durante 5 a 6 minutos. Explicando aqui o funcionamento do helicóptero, é preciso uma série de comandos para sabermos como guiá-lo. Este helicóptero não é de plástico, é um plástico mais com ferro, acho que chega aqui a ter lâminas mesmo de ferro, não sei se é plástico, mas parece-me um plástico, mas que seja mais de ferro. Tem um design muito bom, as hélices claramente que são de plástico e aqui o equilibrador que vai equilibrar o movimento das hélices, porque depende do L e do R. O L e do R é para nós dizermos em que sentido é que queremos que o helicóptero gire. Logo, acho que isso vai depender destes comandos aqui, como veem, quando eu faço isto, as hélices mexem-se. Se eu fizer isto, esta vai para a frente e esta para trás, se eu fizer isto, esta vem para trás e esta é que vai para a frente. Portanto, faz o contrário. Temos aqui o helicóptero, vamos então passar à próxima fase, meus amigos. Vamos passar ao sítio e às pilhas e ao equipamento todo do helicóptero, portanto, bora lá explicar isso. Estamos de volta, vamos então estarmos com o equipamento que está dentro desta caixa. Temos aqui o carregador do outro helicóptero, mas só para verem, os carregadores são assim, com isto. Isto aqui é o que vai colocar-se nesta coisinha. Isto aqui é o que se vai colocar numa lâmina muito fina, que parece a ponta de uma agulha. Isto aqui dentro vai colocar e vai começar a carregar. Este aqui é o do outro helicóptero que não está a funcionar, infelizmente, que não se carrega através deste comando, mas sim pela tomada de um adaptador. Portanto, o carregador. Aqui temos umas hélices de trás substitutas. Dentro deste pacote, temos hélices substitutas, isto para substituir, que é para se colocar. Uma chave para se abrir o comando e outras coisas. E mais uma hélice de trás que está aqui dentro, mas eu agora não vou tirar. Vamos fazer uma pausa, daqui a 20 minutos eu vou trocar de câmera e vou fazer a outra parte do vídeo. Mostrando-vos também o que é que tenho aqui. Tenho manual de instruções. Acho que tenho aqui. Tenho. Está aqui. Tenho aqui o manual de instruções do Sky Cooper. O que vai ser preciso. E o comando e a antena do barco. Daquele barco que também depois faço um vídeo. Só que o barco, infelizmente, não vamos poder usar. Mas sim, este helicóptero. Meus amigos, espero que tenham gostado esta primeira parte. Depois eu faço a segunda, daqui a 20 minutos, meia hora. Que é para o helicóptero que já está acreditado. A luz vai ter de desaparecer. Como já puderam observar, ainda não temos a nossa... O nosso nosso setup. Ainda vai demorar um bocado. Mas pronto. Espero que tenham gostado. E dou-vos uma pausa. Que é para irmos fazer daqui a 20 e meia hora. Estou de volta. Tchau. Estamos de volta para a segunda parte. Vamos então meter o helicóptero a voar. Ele que já está carregado. Vamos então ligá-lo. O helicóptero, isto aqui, eu esqueci de vos dizer, são luzes LED. Vamos então metê-lo a funcionar. Vai começar a voar. Vai começar a voar. Vamos então agora meter uma atirragem. Vai atirrar. E quase que era perfeita. Bom, meus amigos, dou-vos um tchau. Vou continuar a brincar com este menino. Dou-vos um tchau com o canal para tudo. Tchau. Tchau. Tchau.